E aí mens, beleza? Dei uma leve parado com os vídeos por preguiça mesmo de editar. E já começamos com a ligueira do CS Source. Mas enfim, vou mostrar aqui meus melhores momentos de uma partida que joguei já faz um tempo aqui no servidor Família Omega. Aproveitando pra mandar um salve pro ratão, Paradoxo, Thiaguinho e pra toda a galera do Servi Família Omega. Agora chega de falar porque é hora de agir. Ah, só lembrando que ainda tô sem microfone. O último que tinha taquei na parede de raiva, mas depois vou ver se arruma um. Cadê esses maluco? Se demorar muito a aparecer o jeito é ruxar mesmo. Assim você facilita meu trabalho, rapaz. Esses lags acabam atrapalhando muito, mas com ou sem lag vai morrer de qualquer jeito. Duas redes chutadas já foram. Acho que já foram três ou quatro, sei lá. A bomba tá lá embaixo, e com certeza tem nego me esperando pra me matar, mas acho que não vai dar tempo. Foi mal galera. Beleza mano, vou deixar o link das skins dessa WP na descrição. Isso é se ele ver esse vídeo. Fala o nome dele completo, você vai responder. Alexson. Ah, deixa eu subir um cara lá e se eu sei o que eu vou tomar, ó. Boa, seu chico. Eu posso parecer bom às vezes, mas sou uma lástima jogando. Acontece é que os mano facilita minha vida de vez em quando. Boa, seu chico. Boa, seu chico. É isso aí. Bien, adelante. Segue, eu, segue, eu. Disparazo na brecha. Quem, quem, quem? Segue, eu, segue. Eu, 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 eu. Disparazo na brecha. Ah, olha a banca que se me solta. Disparazo na brecha. Disparazo na brecha. Disparazo na brecha. Toma, seu safado. Vou mandar uma zoeira no bate-papo pros cara ficarem putos. Só assim pra eles ganharem de nós. Disparazo na brecha. Disparazo na brecha. Tá pra onde, man? Afinando. Disparazo na brecha. Não! Disparazo na brecha. Disparazo na brecha. Bom, mano, ninguém segura nós. Já matei oito e ainda não morri. Daqui a pouco os cara me chamam de hack. Aqui. Cara, mano, eu estou aqui. Eu vou bater para vocês. Bem, adelante. É fácil matar ele, pô. Ele não é o pro, não. Deixa lá. Mas daqui a pouco eu vou inventar uma de 5 para se voltar ao normal. Disparazo na brecha. Negócio bugado, acertei e não morreu. Morre demônio. Eu pego, pode ir. Tem ninguém. Desparazo na brecha. Desparazo na brecha. Desparazo na brecha. Ele tá lá, tudo se suquei. Desparazo na brecha. Pega na faca, na faca, na faca, gente. Não, mentido. Aí fora. Caralho, caralho. Boa, boa. Vamos ver até onde chego sem morrer. Já matei 9. Está bem, retirada. Disparazo na brecha. Só fico nesse canto porque é mais fácil de matar e não morrer. Pelo menos por enquanto tá funcionando. Disparazo na brecha. Disparazo na brecha. Disparazo na brecha. Ganhamos mais uma, ai sim Não joga banque ali no meio, banque, graças, é, não joga banque, não, não, não joga Disparaz, disparaz em la brecha Disparaz em la brecha Sabia que isso ia acontecer uma hora, ainda assim aproveitei bem Só que morri a traição, sem chance de revidar, mas beleza, vai ter volta Dei uma cortada porque demorou muito terminar a partida, então bora lá Já tô cansado de ficar nesse canto, bora logo pra cima Para jogar fleche Disparaz em la brecha Disparaz em la brecha Disparaz em la brecha Um já foi Disparaz em la brecha Opa Pensa rápido Disparaz em la brecha Não esperava essa, né seu mala Aposto que se eu tivesse matado mais esse, eles me chamariam de Haki KKK Bem galera, esse foi um vídeo, 10 minutos já tá um pouco longo demais Eu ainda jogo nesse servidor, só que com menos frequência, e com outras skins Essas eu já não uso mais, depois vou ver se trago mais um vídeo com essas novas skins Então é isso, falou Tchau 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 Tchau